Vamos abrir os portais da poesia infantil para que você desperte o seu poeta, sua poetisa interior e que a sua poesia consiga tocar o coração dos pequenos leitores. Eu quero convidá-los para uma aula, para um treinamento, na verdade, para a Ládia Especial chamado Abertura dos Portais da Poesia. Escreva poesia para as crianças. Para você que já escreve poemas, histórias narradas em verso, você cria poesias para os pequenos leitores, talvez você já tenha até publicado o seu livro para a criança e quer ver uma nova maneira de fazer poesia. Eu vou apresentar algumas dinâmicas neste nosso treinamento. Uma delas é chamada Abertura dos Portais da Poesia, poderosíssima, na qual você vai ter a possibilidade de vivenciar no teu corpo, não somente na tua mente, esta experiência poética. Eu tenho certeza, ou pelo menos espero, que o teu pequeno leitor vá descobrir algo diferente com essa sua nova maneira de fazer poesia. Será dia 28 de abril, quinta-feira, às 8 da noite. Todas as informações com valores, com a programação estão aí no link em algum lugar. E corra, 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 porque eu quero muito que você esteja presente para eu te ajudar a descobrir uma nova maneira de ver a sua poesia. O treinamento também serve para pessoas que trabalham com grupos, então professores, bibliotecários, que não necessariamente escrevem poesia, mas também podem ter bastante conteúdo para aplicar nos seus grupos. Porém o foco é para quem faz a poesia, para quem já brinca de escrever poemas para as crianças. Eu te espero lá, entra aí, clica no link, arraste para cima, abra o coração e embarque na rima. Vem, vamos junto!